Agora meu povo e minha poiva, hora de dar uma saídinha Vai vendo Olha até esse bicho, velho Hora de dar uma pedaladinha, galera O empregado não sai do trabalho Olha, 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 olha Dom Pedro, galera É ligeiro demais Apagarinho, olha Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Bem, bem, bem Derrubando com a sombra exemplar Que os astrônomos iriam se tratar De um outro planeta Estou aqui, viu Estou aqui em Papai Voltando para casa Parozinho é bom, viu Profitam a mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau